Onde está? Ah, Théo, você tem muito medo. Matei, você tem que ter um barco na frente. Théo, eu... Eles não vão te atacar. Eles não vão te atacar. Você acha que a gente tem espada? Théo, eu não sei do Minecraft. Então você não está violando? Sei. Então por que você não está violando? 10, 9, 8, 7, 6. Aqui não aparece o verde. Então acho que não dá mais para jogar. Então. O que você está fazendo? Estou bem fazendo. Eu vou comer maçã. Toma. Aqui. Toma. Entrei? Jalba. Pega. É para onde você quer ir? E pegar? Pegue. Você pode fazer espada? Hã? Você pode fazer espada? Uhum. Está aqui? O que você? Você está aí? Você pode? Eu estou aqui, ó. Ah, não. Você saiu. Agora que eu te vi. Está difícil o dia, né? Cadê você? Eu estou com o sol. Gente. Eu estou nervoso. Entra. Você apertou errado. O que está saindo? Primeiro anúncio. Entrou. Entra. Eu acho que isso aqui não vai entrar. Então você vai ter que fazer outro mundo para nós dois? Ok. Então eu não vou criar mundo mais que não. Ué, mas esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Eu acho que isso aqui é outro. Eu acho que nós vamos ter um a melhor passo para você.